Atenção agora para quem está à procura de emprego. A Fundação Amazonas Sustentável seleciona profissionais para o Programa de Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente Ribeirinho da Amazônia. As vagas para instrutor de música informática são para o município de Uarini, no interior do Amazonas. As propostas devem ser encaminhadas até a próxima segunda-feira para o e-mail que aparece agora aqui, no seu vídeo. O Conselho Federal de Medicina faz um alerta sobre o uso de remédios caseiros para tratamentos em animais. O hábito pode trazer sérios riscos à saúde dos bichos. Quem tem um animal de estimação em casa sabe o quanto eles precisam de atenção e cuidados. E nem sempre saem barato. Por isso, tem sido cada vez mais comum ver pessoas recorrerem a tratamentos caseiros para tentar curar algumas doenças. Mas o que muita gente não sabe é que isso pode trazer sérios riscos à saúde dos animais. Muitas medicações orais, chás de quebra-pedra, chás para intoxicação, para isso e aquilo. E muitos tratamentos dermatológicos com óleos aqui da região, andiroba, copaíba. A gente percebe muito isso. E essas substâncias, como eu falei, não tem um estudo ainda, pelo menos não na veterinária, comprovacional para que tenha uma eficácia de cicatrização e de tratamento. Muito pelo contrário, elas se mostram às vezes muito abrasivas para essas espécies, retardando ainda mais o tempo de cicatrização. Os cuidados aumentam quando os animais chegam à fase da terceira idade, que pode variar de acordo com o porte deles. O Tobias, por exemplo, olhando assim, nem parece, mas ele tem sérios problemas de saúde, como o coração grande. Ele tem injeções anuais, né, que é de gripe, de raiva e mais uma outra, para polivitamínica. Aí teve um ano que a gente foi dar a injeção e eu aproveitei e consultei para saber o que ele tinha, que ele estava tendo um engasgozinho. E aí, lá na clínica que eu fui, a gente fez um raio-x nele, porque eu achei que ele estava engasgado de comida, mas não. É porque o coração dele estava maior do que o normal. E aí a gente também viu os ossinhos dele e aí deu, que ele é cardíaco, cardiopata, né, e tem osteoporose e hernia de disco. De acordo com este especialista, as receitas caseiras estão cada vez mais disponíveis em sites e vídeos que circulam na internet. Apesar da facilidade, os riscos são grandes. Além do uso de remédios caseiros, os especialistas enfrentam outros problemas. Sabe aquela consulta rápida por meio de aplicativos ou ferramentas digitais? Pois é, de acordo com o Código de Ética dos Médicos Veterinários, é proibido receitar qualquer remédio sem antes fazer uma consulta no paciente. Além de ser, vamos dizer, ilegal esse tipo de ato, você corre o risco de perder o exercício da profissão, né, o Conselho preconiza que isso é proibido. Isso também não é ético e é imoral. Então, assim, o auxílio do profissional tem que ser pessoal, né, pra ter uma correta consulta, uma correta avaliação e um correto diagnóstico. Vanessa tem o Tobias há quase 12 anos. Ela conta que até já usou remédios feitos em casa, mas hoje sabe muito bem dos perigos. E às vezes ele acorda com um pouquinho daquela dorzinha de barriga, né, e aí chá de casca de laranja a gente dá em gotas e ele fica ótimo. É a única coisa que eu fiz em casa, né, que eu prefiro sempre no especialista pra fazer coisas mais sérias. A coisa mais linda, o Tobias. Bom, e hoje à noite é dedicada ao Boi Bombay. Tem festa rolando agora no Largo de São Sebastião. Na quarta-feira nós mostramos a festa do caprichoso, mas hoje a festa é do garantido. Vamos pra lá ao vivo conversar com a repórter Rosiane Chagas. Que pelo visto, hein, Rosiane, a movimentação tá muito boa por aí, né, muita animação. Boa noite pra você. Me conta dessa festa vermelha. Oi, Nayandra. Boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha ao vivo nesse momento no Acrítica na TV. Largo de São Sebastião, muito movimentado nessa noite de sexta-feira, clima muito animado por aqui. E como dá pra ver nas imagens do Américo Viana logo aqui atrás, já tem muita gente em frente ao palco do Tacacá na Bossa pra acompanhar esse que é um Tacacá na Bossa especial. Foi Bombay, especial pra galera do garantido. Como você disse, na quarta-feira foi a galera do caprichoso, né, hoje é a vez da galera do garantido. Tacacá na Bossa que é um evento tradicionalíssimo aqui na capital. Quem conhece sabe. É um evento que acontece sempre às quartas-feiras, dando espaço pra música regional, também pra música popular brasileira. E agora dando espaço pro Boibumbá. Movimentação é grande, que passa a gente o tempo todo. Não dá pra ver com ditais das câmeras, mas tem muita gente nessa parte de trás também. Agora, olha só, Nayandra, por esse palco hoje se apresenta Leonardo Castelo, que inclusive já está cantando aqui com a participação de Marcia Siqueira e com Felipe Júnior. E olha só que luxo, hein? Marcia Siqueira e Felipe Júnior cantando aqui. Também a participação da galera do garantido show. Tudo isso pra animar a galera vermelha e branca. Agora a gente tá falando da programação pra galera do garantido. Vamos falar da programação pra galera do caprichoso. Isso porque hoje ainda, a partir das 9 horas da noite, lá no centro de convenções, no sambódromo, tem o Bar do Boi do caprichoso, né? O Bar do Boi, que é um evento do caprichoso, começa a partir das 9 horas, com entrada gratuita. É o último Bar do Boi dessa temporada, né? Antes do Festival Folclórico de Parintins. Então, a galera, a nação azul e branca pode aproveitar e já participar desse último Bar do Boi dessa temporada. Amanhã também tem programação, viu, nesse sábado, a partir das 7 horas da noite. Lá no Atlético Rio Negro Clube, é noite de ensaio técnico. A nação azul e branca tá convidada também a participar desse evento. Ou seja, tem programação pras duas galeras. Quem quiser vir pra cá, ainda vai dar tempo de participar. É só vir pra cá e quem quiser também dá pra aproveitar, daqui a pouco, às 9 horas, o Bar do Boi que acontece lá no sambódromo, Nayanda. O que você acha? É coisa boa, viu, Rosiane? Já tô doida pra dar um pulinho aí. É bom que dá pra prestigiar os dois bois. Garantido aí no Largo e caprichoso lá no sambódromo, no Bar do Boi, a noite da Marujada de Guerra. Muito obrigada pelas suas informações. Aproveita aí, daqui a pouco eu vou curtir essa toada. E lembrando que amanhã tem a Arena dos Bombais em novo horário, a partir das 2 horas da tarde. Neste sábado, a Arena dos Bombais é do caprichoso com os Tuxauas do Azul. Toda a liderança indígena é representada em um item, um item de número 14, os Tuxauas. Tem o trabalho artesanal dos parintinenses. Todo esse trabalho aqui é feito por uma família de artesãos. E a preparação da Marujada de Guerra para o festival. No estúdio, Paulinho Vianne e Davi Assayaghi. Sábado em novo horário, às 2 da tarde, o caprichoso ao vivo no Arena dos Bombais. E adianto que está imperdível, viu? Em instantes, começa na França a oitava Copa do Mundo de futebol feminino. É daqui a pouco, agora 8 horas em ponto. Com a Crítica na TV, volta já, não sairem não.